Amanhã de quarta-feira, como anunciado, estamos recebendo ao vivo nos estúdios da educadora a Cris Santo, que é diretora da Casa da Cultura de Itaió, para falar conosco sobre o Dia do Desafio. Quase 3.500 cidades em 18 países estão participando, então, da 23ª edição deste Dia do Desafio, com o tema Você se Mexe e o Mundo Mexe Junto. Enfim, Cris, a gente acompanha há alguns anos já a participação de Itaió nesse Dia do Desafio, como a gente falou, abrangei 18 países nesta edição. Enfim, qual que é o objetivo principal da realização deste Dia do Desafio em todo o mundo? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. O Dia do Desafio é um dia reservado à atividade física. Você, para participar, precisa de, no mínimo, 15 minutos de atividade física. Qual é o objetivo? Incentivar essa atividade para o bem-estar de todos. Bem-estar físico, bem-estar psicológico. Itaió, mais uma vez, está participando deste Dia do Desafio. Santa Catarina, são 215 municípios participando do Dia do Desafio esse ano. Bastante, né? Abrangei uma porcentagem grande no Estado catarinense. Quem pode participar da crise? De que fórum pode estar participando, então, para colaborar, para tentar vencer esse desafio? Itaió precisa, lógico, da participação maciça da comunidade, porque ela está disputando este ano com a cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E, para participar, é bem simples. Reserve 15 minutos do seu dia para fazer uma atividade física. Liga para a gente lá na Casa da Cultura, no 3562-1686. Deixa registrado o nome, o número de participantes. E lá também, quando ligar, a gente passa o número de celular de WhatsApp para daí mandar fotinho, para a gente deixar isso registrado, até para ter um respaldo desse evento. Mas, é bem simples. Pode ser em grupo, pode ser individual. As empresas que queiram participar, as escolas, a gente já tem todas as escolas e seis mobilizadas no município, já está acontecendo, já tem muita fotinho de atividade física. E, para participar, é bem simples. Como eu disse, individual, em dupla, em grupo, está em casa, chama a família, vai fazer uma atividade física, já vai estar participando. Quando se fala em atividade física, se lembra muito ao ar livre, né? E aí, nós estamos passando pelo período de chuvas, o pessoal pode dar aquela preguiça de estar participando, mas a gente sabe que dá para fazer também em ambientes fechados e estar participando da mesma forma, né, Cris? Sim. Até uma curiosidade, o primeiro dia do desafio foi instituído no Canadá, na década de 80, foi um dia como esse. É um dia de muito frio e foi uma maneira do prefeito da cidade agitar a cidade num dia que a cidade estava bem tristinha, muito frio, e hoje a gente está num dia de chuva, então a oportunidade é a gente dar uma alegrada na nossa cidade também. Puxa a cadeira, vai na sala, faz a atividade que está valendo. Tá certo. Então, Cris, gostaria que você reforçasse o contato para que a pessoa possa estar mandando as fotos, né, lá na Casa da Cultura, e com certeza a gente espera que mesmo com esse tempo possamos aí enfrentar de igual para igual aí o município de Nova Petrópolis. Sim, o telefone de contato da Casa da Cultura, 3562-1686. Liga lá, faz o registro, como eu disse, pode fazer um alongamento, uma dancinha, a gente tem o Clube dos Idosos hoje à tarde, que a gente vai estar lá também, que também é contado como atividade física, então faça qualquer tipo de atividade e registre para a gente, tá? Tá certo, Cris. Obrigado mais uma vez pela participação e sempre que necessário os microfones estarão à disposição. Eu que agradeço, Jeff, só lembrando, você se mexe, o mundo mexe junto. É por uma boa causa, vamos exercitar o corpo e a mente.